Olá, amigos! Está no ar o programa É Bola na Área! Começando com as informações sobre a epidemia do vírus ebola. Vamos ao placar da Organização Mundial de Saúde dessa semana. Vamos lá! Liberia se mantém na frente com o placar de 3.834 pessoas infectadas, seguido por Serra Leoa, com 2.437 infectados. Em terceiro lugar, vem a Guiné, correndo por fora já com 1.199 casos confirmados de infecção. É, Wilson! E olha só, já temos o primeiro caso de infecção do vírus ebola nos Estados Unidos! É, Vander, parece que o infectado tinha estado na Libéria, teve contato com uma pessoa infectada, mas resolveu não comentar nada com ninguém e viajou para os Estados Unidos. É, Wilson! Com certeza, hein! Carregou o vírus para as Américas e agora vai ser o responsável pela morte de milhares! É a falta de informação disseminando o vírus pelo mundo! E agora vamos com o nosso enviado especial, Célio Bocaina, que está em Serra Leoa fazendo a cobertura dessa que é a maior epidemia do vírus ebola de todos os tempos! Vamos lá! O Célio vai entrar em link ao vivo conosco! Alô, Célio! Alô, Célio! Ah, Célio! Morreu? Ok! Ô, Batista, tem que corrigir o placar aí, ó! Bota mais um para a Serra Leoa! Ô, Wilson, se você me permite, eu queria dizer que o vírus ebola é transmitido através das secreções! Então, se você tiver contato com alguém infectado, corra para um posto de saúde mais próximo e informe as autoridades! Brasil! Ok! E o ebola na área termina por aqui! Um beijo com máscara e até semana que vem! E o ebola na área termina por aqui! Su absen içinde pela turma da área termina por aqui!